Ai, 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 viu? Tá de perto. Nossa, nice. Ainda não, Zenitsu, mas eu pretendo começar nos próximos meses, mano. One Piece é só o meu anime favorito, calma. Caralho, me viram, velho. Caralho, porra! Eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Eu pensei que ia dar. Oh, porra. Eu esqueci de falar sobre o Zenitsu. Está quieto. Eu não acho que ela está aqui. Talvez nós só devemos sair. Vamos, nós temos que ser certos. Vamos procurar a pita. Ei, o que está acontecendo lá? Oh, ei, o Nikolai está lá. Agora, nós estamos aqui em ordem. Algumas das forças nos disse que, ah, não realmente falamos com ele. Ele quer um dos prisioneiros. O novo que ele já trouxe. Ok, mostre-me. Nós vamos trazer ele para o Nikolai, juntos. Sim, claro, claro. Eu sou muito burro, né, velho? Nossa senhora! Era só ter feito isso. Eu fui muito burro nisso. A raça, a raça, a raça. Ai, meu Deus do céu, velho. Vocês não prestam, velho. Vocês não prestam. Meu Deus. E o pior que a gente vai ver desse vídeo no YouTube, não vai estar entendendo nada. Porque não sabe qual foi o vídeo que eu gravei o react há 10 minutos atrás, na live. Sobe. Achei. Vamos lá. Com fogo? Tá bom. Achei. 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 Opa. Ah. Opa. Tá bom Boa noite, Matheus Boa noite, Matheus Então, o que você acha que vai acontecer? A Sun Queen, ela finalmente vai nos levar fora desta roca Então é tudo real? Eu acho que ela é verdade Ela é, e nada vai nos impedir Eu não acredito, foi tão longo O que é que você acha? Certo, vc, vc! 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 X. Vc! 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 Ahás Rescua o helicóptero em seu caminho. Eu sei que eles estão mantendo o Sam separado. Você viu, meu irmão? Eu acho que ele não fez isso para as ruas de gás. O Sr. Showbiz provavelmente usou um upgrade. Nós vamos encontrar ele. E o Sam também. Mas não vamos fazer nada de aqui. Eu vou encontrar um jeito para você sair. Ok. Vamos tentar solucionar essa coisa. Vamos lá, galera, de novo. Ok. Pronto? 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 Lora, tem alguma coisa estranha que acontece aqui. Nós ouvimos que eles falam sobre um Sun Spiff. Sun Queen. O antigo queimando de Yamatai. Tem que ser me enganado. Você quer dizer... Esse é Yamatai? Passem algo. Não é isso. Nós encontramos o mesmo lugar. Eu fiz! É! É! Ok! Pronto! Pronto, Laura. Esse lugar está se tornando inestável. O chão está começando a se solucionar. Não se preocupe, Laura. Apenas nos sai daqui. Eu estou tentando, parceiro. Passem no caos. Eu vou manter o caos morto. Ai, eu vou manter o caos morto. Ai, eu vou manter o caos morto. Apenas nos sai daqui. Eita porra. nenhuma de quatro. Ok, sincera. Eu vou manter o caos morto. Não vou manter o caos morto. Tato que tiga. Kato, sim Pietro. Ah, que delícia. Nossa senhora. Galera, lembra daquele desafio que foi moda na internet uns tempos atrás aí? O chão é lava. Então, agora o chão é lava. Nós temos que sair do chão! É, não é? Isso é ruim. Laura, se cuidado lá. O que é que é que é que é um fã? Essa coisa está se aproximando! Caramba, parece que a entidade está saindo. Não, não é isso. Ah, tá. Agora o jogo me apanhou pra onde eu tenho que ir. Ah, eu não tinha enxergado essa porra. Não tinha enxergado essa porra. Pegue-se aqui! Olha, tem a luz da outra. Isso não é suficiente, Laura! Lara, eu não acredito que estou dizendo isso, mas precisamos de uma explosão maior! Ela não é uma explosão maior! Muito bem! É a luz da outra parte! Onde eu vou gerar algo que tenha uma explosão maior ainda? Boa noite Zenitsu! Se você ligar duas fases de uma vez, isso pode ser suficiente! Ok, isso deveria fazer! Pegue-se! Obrigado! Aquele chão estava perto. Lara, parece que tem uma maneira fora desse lado. Ok, obrigado a Deus! Vou entrar para encontrar o Simon Whitman! Boa sorte! Seja bem-vindo! Vamos lá! Vamos lá! Mas se não fosse o... Mas se não fosse o... Mas se não fosse o... Mas esse lugar está se caindo. Eu tenho um botão de rodas de volta ao longo da ponte. O chopper vai estar aqui, suit. Alguém está fazendo um botão de rodas de volta ao longo da ponte. Eu te pedi uma vez para chegar a um pouquinho ouro pra mim! Me dá um botão de rodas de volta ao longo da ponte. O que você faz? Vá! Vá! Meu Deus! Fique a mudar! Fique a mudar! Minha ta se ativada! Sabe garotas, sabe garotas, sabe garotas, sabe garotas Boa, 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 boa Ok E abarcimento, beleza Isso é Mathias Ninguém vai sair Isso é o que eu ouviu em japonês antes que o avião derrubou Ritual de ele e Kostum Por que Mathias é tão interessado nisso? Nós temos pessoas que viajarem na esquerda! Um pequeno poder, um pequeno poder! Um pequeno poder! Não! 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 Tira eles, você queira! Diga que você queira! Viu sua palestra! Viu sua palestra! Viu sua palestra! Não! Viu sua palestra! Viu sua palestra! Viu sua palestra! Íx! Calma! Calma, Mareno! Juve a palestra! Luiz, vai tomar caílo Ah, mano. Ah, nossa, eu sou muito cego. Eu sou muito cego. Eu sou muito cego, chat. O que é o professor? Laura, você está vivo. Então você está. Eu quero dizer, você está bem? O que aconteceu? Uma vez que eles me deixaram de ver como um perigo, me deixaram de ir embora quase livre. Você sabia que os outros foram capturados? Sim, sim. O Sam está lá, mas eu não poderia liberá-lo sem uma arma. Estas Solari são uma margem antropológica, Laura. Eles são loucos murderers, Dr. Whitman. Nós precisamos sair de nós. Claro, claro. Eu vou me perguntar aqui. Você me chama quando está mal. Eu estou sentindo que esse professor é um filho da puta, mano. Eu estou sentindo muito que esse professor é um filho da puta. Eu não acho que você entende. Você foi escolhido, Saman. Isso é uma grande honra para você. Para todos nós. Vem, Kevin, voltamos. Mas aqui você está. Por favor. Eu sei que você acha que eu tenho algo especial. Mas eu não. Eu não quero ser escolhida. Isso não é sobre o que você quer. É sobre o que você é. O sangue de Himiko está em suas veias. Eu acho que você conhece isso, Saman. Você está louco, Matthias. Por que você está fazendo isso? Você está procurando lógica e razão em que não há nenhum. Eu fiz o mesmo erro de uma vez. Quando eu pensava que os navios poderiam nos atingir e os avos não caem do céu. Eu só quero ir para casa. E assim eu, garoto. Eu esperava anos para esse momento. Eu me dê a minha vida. Eu também achei que eu não ia voltar. A internet ficou inutilizável por 10 minutos? Cadê você, Dimitri? Vai, grita mais. Grita mais para fazer o Matthias chegar logo, caralho. Ele vai estar bem. Minha armas. Como vamos sair daqui? Nós precisamos ir embora antes de ele voltar. Whitman! Whitman! Onde está ele? Eita, porto. Ah, está de sacanagem. Está de sacanagem, Sam. Eu vou encontrar outro caminho. Nossa, mano. Que delicinha que está atirar essa porra. Nossa, mano. 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 Oh, parteiro, coitado de você. Oh, f***! Oh, f***! O que foi? 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 Nossa senhora! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A gente tem que fugir! O que é isso? O que é isso? Eu dei as caras e tomei só uma Calma Tipo assim, ó Oi Isa, tudo bom? Como é que a galera chama o modo carreira no PES mesmo, gente? Eu sempre esqueço Ai caralho Chegou Morre demônio Master Liga é isso, Master Liga Eu tava na 14ª temporada da minha Master Liga E simplesmente O... Meu cartão de memória O... Não é o meu cartão de memória O save da minha Master Liga bugou Caralho 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 Ah mano, não cons.. Não consigo... Eu não consigo... na hora, velho. Pronto. Eu não sei. Honestamente, eu não sei, Andressa. Porque o tempo que eu tenho, eu não posso ficar com poucas horas de história que nem eu tô, ainda não. Eu tenho que jogar mais. E eu não posso ficar até tarde na live. Até 5, 6 horas da manhã. Eu falei que a próxima missão, ou a próxima react vai ser depois que eu terminei essa missão. Ah, não. Todos vocês! Findem um escolhido. Esse é o meu. Estou esperando por você, Bill. Você matou a minha irmã! Agora, você pede! Come on, play! Stop moving! Mano Ok, eu tenho que ir Acho que eu encontrei uma solução Nossa, nossa Não se esconde agora Eu vou matar você, filho Oh, porra Eita, peraí É um lançador de granadas Ei, juiz Vai tomar a caju Ah, tá Oh, 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 oh Isso é certo Corre, você fã Eu estou vindo para vocês Alme Alme Ah, porraí É um lançador de granadas Oh, a porra... É um lançador de granadas Eita, porraí Calma, calma chate, calma chate. Calma, calma chate, calma chate. Calma, calma chate, calma chate. Calma, calma chate. Calma, calma chate. Calma chate. Pera, 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 morre desgraça Puta, que pariu Que raiva, mano Finalmente uma pausa Esculpeta de recarga ativa Não, Matheus Não é que o uptime tá errado, mano Minha live caiu Minha live caiu mesmo Toma aí Após esquivar-se de um inimigo Eu ponho ali o joelho Nossa, isso aqui é perfeito pra mim, mano Aperte B pra se esquivar Então Y com o anel Ok Aqui, o que a gente vai fazer Adiciona um modo de tiro Que se concentra no ícone do projétil Aumentando o alcance Tipo mouse 2 log Uma ponta modificada do cano Aplica combustível inflamável Nossa senhora Que se eu fosse encaixado no cano Melhor o manuseio da arma Aumentando o dano Eita porra O que será que eu upo Nessa escupeta Só tenho upgrade roubado Mas eu tenho que Eu quero fazer só um Aqui Acho que aumentar o dano Vai ser importante Porque agora tem esses inimigos Então Vai ser ou aumentar o dano Ou os inimigos com Ou então Inflamável Por causa do escudo Dos caras É isso que eu tô pensando Vai ser esse aqui Que o O fogo ajuda E o dano também É um dos dois Vamos começar com esse cano reforçado Que vai dar Aquela garantia De que o dano vai ser maior Vai me ajudar a matar mais rápido Deixa eu ver aqui no rifle O que é que dá pra fazer Acho que aumentar a frequência de tiros Vai o A frequência o que? A capacidade de bala Vale a pena Aí sobrou 260 Dá pra melhorar algo Na pistola Com 260 Não A gente tem mais bala No pente Anar de gatilho improvisado Aumenta a frequência Do tiro Ou então Aqui nas escopetas O que é que dá pra fazer Eu vou guardar Pra juntar 400 E pegar Esse Essa bala Inflamável Tchau 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 Obrigado.